Odyssey, a caixa tá bem sambada, tá? E não é o berço original. Porém, tá o jogo original aqui, tá o Odyssey aqui, dois controles e a fonte. Beleza? Vamos lá. Odyssey, a caixa tá bem sambada, tá? Vamos fazer o seguinte? Ele é R$ 1.200? R$ 1.000,00, porque a caixa tá sambada. R$ 1.000,00, o Odyssey. Mega Drive, esse é o 2017. R$ 400,00. Chat. Não vou abrir a maleta. Super Famicom, R$ 1.600,00. R$ 1.600,00. R$ 2.000,00. É, R$ 2.000,00. R$ 2.000,00. R$ 2.000,00. R$ 2.000,00. Dole uma. Dá o seu assalto de 3. Opa, Odyssey foi embora. Dole duas. Alexandre Verli. Dole três. Passou a maleta e ninguém levou. Boa, Ramon. Ramon. Dois controles. Fonte original. Cara, vem um futebol. Um Dragon Ball Z azul. Fatal Fury 2. Street 2 Turbo. Boa. Um DK. E um Mario World. Confirma ou desiste. Desiste. Mais a maleta. Boa, Ramon. Ramon Zerbinite. Ó. Quem ficou com vontade e quiser um na caixa. Tem um na caixa. Vai liberar um na caixa. Ah. Aquele maleta. Ô, Ramon. Esqueci de colocar, mas tá aqui o jogo original da maleta. Ah, tá no boleto. É o All Star. Beleza? Que é o Mario All Star vai junto também. Põe na maleta lá. Caramba. E aqui, ó. Super Famicom na caixa. Tem manual, mas o serial não bate. Tá bom? Tem manual, mas o serial não bate. Valor? R$ 1.200,00. R$ 1.200,00. Vamos lá? Super Nintendo. R$ 1.200,00. A caixa tá meio amarelada. Manual, pôster. O videogame também tá um pouco amareladinho. Tá aqui controle, fonte original, cabo original. R$ 1.200,00. Eu dou uma boiada e ponho o Mario World aqui. Nintendo 64. Japonês. O que é isso? Tá vendo o número de série aí, ó? Tá batendo, o serial? Serial batendo Ó o controle Fonte Quatro jogos Mario Tennis, Wave Racer Pokémon, Star Wars Beleza? Meia, quatro Japa Isopor impecável Manual, quatro jogos Mil e seiscentos reais Play 2 cinza Japonês Bloqueado Mil e duzentos reais Play 2 prata Desafio nele Vai Perestrelo Novecentos conto Brilha, brilha, brilha Chate, só vem agora Só vem Dois e quatrocentos Tiago Lozada Confirma Dois e quatrocentos Vai que você está pensando Que é o outro É dois mil e quatrocentos Tá? É o Midnight Black Confirma Midnight Obrigado.